E aí, Xubão, quer falar com o meu irmão mesmo? É, eu vou falar com ele porque é o seguinte, mano, o cavalo selado passa uma vez só na vida, ele se chama Oportunidade. Se o Rafael ficar de pá, 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 daqui a pouco ele é bom, ele voltar pra casa e deitar, e ficar jogando videogame e comendo doce, entendeu? Ficar de mimimi não dá não, entendeu? Cadê ele? E aí, Rafa? Aí, ó, comer você come que nem um leão, vai trabalhar que nem um gatinho, hein? E o projeto lá, como tá? Ainda não fiz nada, mas... Mas por que você não fez nada? Eu fiquei um mês fora com o meu irmão, quase morreu de Covid e já tinha começado o projeto. Hein, Felipe? Por que ele não fez nada? Ah, falta o chacoalhão aí, né, Rafa? O ponto tá pronto lá, cara, é só... Só meter marcha lá, mano. Vai pra lá. Entendeu? É o seguinte, mano, se não... Senta aí, Rafa, senta aí. Tipo aqui, é sabatina. Funciona assim, mano. O que que tá faltando, Rafa? Não, é sério, o que que tá faltando? Você quer fazer esse projeto? Quero, claro. Quer mesmo? Quero. Então, por que você não fez? Não, teve outras coisas por trás aí, mas o príncipe... A verba, né, o dinheiro, mas... A verba? É, mas aí... Mas e a parte operacional? De correr atrás disso, para fazer a rio? Voltou um pouco de atitude minha. Só um pouco? Há quanto tempo começou esse projeto? Um mês. Um mês. O que que você já tem no projeto? O que que eu tenho? É, lá. O que que já tem? Não, lá não tem nada, mas eu já tenho um plano de negócios. Estou produzindo logo. Demorou um mês para fazer um plano de negócio. Um plano de negócio para fazer agora. Não tem problema não sair. Olha a saizão na mão aí. Porra, Rafael. Caralho, mano. Na moral. Eu não estou falando real, irmão. Não estou brincando, não. Comigo não é cinema, não. Comigo é pau no gato. Um mês, ó. Em três dias para você fazer o plano de negócio. Primeiro para você estudar o mercado. Estudar a área, né? Pegar a lead da região. Ver qual que é a tendência. Se tem tudo a ver com o negócio que vocês vão criar. Tem tudo a ver? Beleza. Agora você cria o plano de negócio. Criou o plano de negócio. Aí você vai começar da onde? Criou o plano de negócio. Aí você vai falar assim. Primeira coisa, que eu acredito. Você criou o plano de negócio. O que você faz? Primeira coisa. Você vai falar. Se eu achar que está errado, eu vou falar o que eu acho. O que você faz? Criou o plano de negócio. Você sabe o que quer montar, não sabe? O que você quer montar? Hamburgueria. Hamburgueria. Certo? Você já sabe o que quer. Agora vamos direcionar para a hamburgueria, certo? O que você tem que fazer? Para a hamburgueria? Tomar a iniciativa da ação. A ação? Mas que ação, Rafael? Caralho, Rafael! Você tem que saber, irmão. O espaço. Depois que você sabe o espaço. Você tem que ver se o espaço atende a logística que você quer. Depois que você tem a logística, você quer o que? Você quer delivery ou você quer lá no ponto? Delivery. Só delivery? Mas lá não tem espaço para colocar um ponto fixo? Tem espaço, mas eu vou fazer posteriormente. Ô, Felipe, você acha que lá atende também, pessoalmente? Ah, atende. Atende uma galera? Atende, atende. Lá tem espaço, tem lugar para parar carro. Isso aí é o forte do ponto lá, né? O cara vai com o carro, ele tem estacionamento para parar e poder consumir o... E para carro para caralho, né, Felipe? Qual os pontos positivos que você vê? Você está lá há quanto tempo? Estou lá há 23 anos no mesmo ponto. Ah, só 23 anos? Só. Quando você vê, Rafael? Sentiu. Puta que pariu, né, Rafael? Aí fodeu, né, Rafael? A voz da experiência, dono do negócio, 23 anos. O que você está é 23 anos. Falando para você, vamos, 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 vamos. E você... Irmão, na moral, primeira coisa, você tem que ver o local. Ver o local, quanto se vai gastar no local. Ah, vai gastar tanto, quem vai ser meu parceiro de negócio, parceiro de negócio X? Qual que vai ser, quanto eu vou entrar, quanto você vai entrar? A gente tem esse fluxo de caixa e não é só para montar o negócio. Você tem que pensar no seu passivo, quantos meses, pelo menos, Felipe? Para ficar legal, quantos meses para pensar no passivo? Ah, acho que uns dois meses ali no máximo. Você acha que dois? É. Não precisa mais que isso, Felipe? Dependendo da... Você falou com dúvida agora, Felipe. Depende da intensidade que eles vão entrar no negócio, né? Ah, o que que seria a intensidade de entrar no negócio? A vontade de querer fazer, a vontade de querer fazer o negócio crescer e dar certo. Que nem você quer fazer um hambúrguer. Você sabe qual que é o seu blend? Que porra que é blend? Quantos por cento? Fala para mim, quantos por cento? Eu manjo, irmão, eu sou gordo. Fala para mim, fala para mim, irmão. Você manja, você... Quantos por cento, cara? 20 por cento de gordura e 80 por cento de carne. Que carne você vai começar o seu blend? É, pode ser... É isso que eu estou estudando ainda, mas pode ser colchão duro, peito... E pronto, não precisa falar outra. Você nunca fala o blend inteiro. Ah, sim. Você entendeu? Você fala só um pedacinho e deixa o pessoal na dúvida. Mas se fosse eu, colocava 70 a 30. 70 a 30. Colocava 70 a 30 no blend. Você tem que ser gordo, para você entender? Ah, claro, né, irmão? Passei perrengue de fome na vida, eu pareci um perrengue, ali, ó. Ó, uma grana igual eu, passei no concurso, comecei a comer num monte de lugar. Qual é a melhor hamburgueria que você comeu em São Paulo? A melhor? É. Puta, cara. Você gosta do McDonald's? Não, irmão, não passo nem perto. O cheiro já me dá ânsia, mano. Esses dias aí o Lucas foi num lugar lá, falei, vou comer um naturalzinho do Select aqui, que é melhor. Não é ou não é? Aquele dia do Poço que a gente parou. Mano, a melhor hamburgueria hoje, cara, tem o que se chama Joe's. Lá na Zona Oeste, tá ligado? O cara é fodido. Tem o outro, que fica também no Jardim, já me esqueci o nome, mas é fodido também. Cara, tem o Poço do Açaí também, que o blend deles é bom na Paulista. Tem uma pá de lugar que o blend é bom, entendeu? Tem o cara da Zona Oeste, Pirituba, que é fodido também. Você entendeu? Tem muitos hamburguerias em São Paulo, né? Mas as hamburguerias boas são hamburguerias elitizadas, né? Não, 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 não. Tem hamburgueria de comércio. Você quer hamburgueria para artesanal, que tem um pá, um que a mais, a cereja do bolo, ou você quer um comércio McDonald's? Não, hamburgueria artesanal. Artesanal, né? E quem vai fazer esse hamburguer, Rafael? Eu. Você vai fazer? Eu faço. E como você vai fazer? Um exemplo, vai. Um exemplo? Você vai fazer smash ou você vai fazer um aro? Qual você vai fazer? Olha, meu cardápio eu tô pensando ainda, mas vai ser três. Tá pensando aí do mês? Você tá um mês e tá pensando no cardápio. Não, tem que colocar tudo no papel e fazer os testes também, né? Mas você não fez ainda o teste? Não fiz ainda, não fiz. Não preparei. Por quê? Olha, o meu cardápio vai ser três. Não vem falar. Primeiro você falou que era dinheiro. Eu acho que com 40, 50 reais você monta um blend de carne boa. Você monta dois blends com 40, 50 reais. Não, sim. Você entendeu? Eu faço hamburgada para os meus amigos, a gente faz. Você faz hamburgada? Eu faço hamburgada. E qual queijo que você usa? Usa o processado mesmo. Processado? Qual que é o processado? Prato ou cheddar? Prato ou cheddar? Fica gostoso. Você é gordo mesmo, hein, pô? Ele manja tudo. É, ele manja também, ele manja também, pô. Caralho. Pô, manja da parada, né, mano? Você entendeu? Prato ou cheddar? Depende. Prato ou cheddar? Não, tem que escolher, filho. Tem que ter uma identidade. O cheddar. Shedder? Eu escolhi o cheddar. Por que cheddar? Eu acho que o cheddar é... Você acha? Você não tem certeza? Não, não. Toda melhor no prato? Eu acho que é... Para o meu paladar, eu prefiro o cheddar. Não, eu prefiro o cheddar. Prefiro o cheddar. Por quê? Não sei, tem bochinha de perna de ovo que vai lá comer. Eu não curto cheddar, irmão. Você não curta? Você curta cheddar? Corto, corto. Já perdeu o cliente. Não, mas daí vai ter prato, cheddar. Vai ter os dois, né? Vai ter os dois, com certeza. Ah, vai ter os dois. Vai ter os dois. Então você vai... Aí, viu? Você falou uma coisa, agora você falou duas. Vai ter os dois, com certeza. E eu não... Você deixou completar lá, Adolfo. Artesanal pode ter 20, pode ser 20 reais. 15, dependendo. Então, agora eu vou te falar uma coisa. Quais são os hambúrgueres? São três Smashes? Três Smashes, dois... Artesanais? Dois artesanais, isso. E quanto que vai ser o seu Smash? Quanto que vai ser? Quanto que vai custar? É, isso tem que ver certinho. O que vai vir no seu Smash? O que vai vir? É que eu não sei se o pessoal conhece a técnica do Smash Burger, que é se pegar uma bolinha de carne, colocar na chapa e esmagar. E fica uma crosta de carne. Sim, sim. Então, aí vai ser dois hambúrgueres de 70 gramas, 140 gramas o lanche. 140 gramas. Quente processado. Quanto vai sair pra você? Então, eu quero entender uma coisa. O seu blend, você já foi ver o preço? Quanto sairia um quilo do seu blend? Não. Hã? Não. Você já foi ver? Qual pão que você vai usar? Você vai vir também. Hã? Não vende. Qual pão? Brioche? Qual vai ser? Brioche. Brioche? Brioche. Quantos gramas? 80 gramas. 80 gramas? E a sua maionese, qual vai ser? Eu vou produzir a maionese. Como você vai fazer essa maionese? Maionese, ovo e... É ovo e... Mas e a salmonela, caralho, no ovo? E aí? Tem, isso aí é um mito. É um mito? É um mito. É mito, mas a maionese é produzida. Cozida com ovo. Mas não fala sua maionese. Não fala sua maionese. Não, isso aí você vai... Isso aí você vai... Não, não, não. E se você colocar um... Não, vai ter... Uma coisa verde, umas ervas, um alho negro. Mas a base dela é óleo e ovo. Só isso. Maionese não é nada mais que isso. Rafael, posso falar uma coisa? O que eu acho? Vou dar meu parecer. O que eu acho? É muita ideia, pouca atitude. Sabe? Colocou muito aqui, ó. Não colocou no papel. Não tá no papel. Pô, Rápio, você analisou lá o vizinho que eu te falei lá, o carinha. Tem um carrinho. O cara tá lá uns 15 anos já. Ele vende durante a semana numa faculdade e sábado e domingo ele vende lá. O pessoal vende longe. Zona sul, zona oeste pra comer o hambúrguer do cara. Você falou que todo sábado ele tá lá. Domingo. Todo domingo. Tem que ir lá estudar isso daí porque ele vai ser um concorrente seu. Ele tá ali, mas ele tá na rua. Tem dois tipos da plataforma. Tem a plataforma vai Sex Appeal e tem a plataforma Business. Você tem que parar da Sex Appeal e pular pra Business. Porque ver mulher bonita, gostosa, é legal. Pô, é legal pra caralho. Pô, legal e tal. Pra quem pode, né? Eu não posso. Eu também não. Entendeu? É o seguinte. Mas você, cara, vai ter que começar a atrapalhar isso aí, bicho. Não ia tremer de raiva, não. Entendeu? Tá tremendo, pô. Tá, tá com raiva, né? Tá chateado, né, mano? É foda. Não é exposição. É só questão de... É choque, irmão. Choque. Entendeu? Você tá tomando um choque agora. Aprende uma coisa. Por que você tá com raiva, pô? Porque tá tremendo a mão aí. Ele se fechou. Nada, ele tá dando feedback, pô. Tô aceitando. Não, não, não. Ele se fechou. Eu tô aqui dentro, mas não... Não, não, não tá. Você tava assim. Eu olho tudo, irmão. Entendeu? Ele se fechou pra conversa agora. Tipo, tá com uma... Ele já cansou da conversa aí. Também não vou estender mais. É o seguinte, irmão. O que você tem que fazer é o seguinte. Eu tô te falando... Eu te falei, ó. Eu te falei uma hamburguerinha, irmão. E, ó. E sua batata, qual que vai ser? Rústica ou vai ter chips? Palito. Palito? Ah, e como que você vai... Contrafina. É que você que vai fazer a palito? Eu que vou fazer. Na batata? O que que você vai fazer? Aí você pode falar pra mim. Como que você vai fazer a batata? Como que eu vou fazer a batata? É? Comprar a batata, cortar. É. Deixar de molho e depois fritar. De molho do quê? De molho na água. Tem que deixar água com gelo pra tirar um pouco. Água com gelo só? É. Seria bom colocar bicarbonato também? Também. Hã? Sim, também. Ah. É bom. Conhece esse. Caraca, que gordo é esse, pô? Cara. Tudo gordo conhece, pô? É. E fruta? Qual que vai ser? Tipo... Meu, você já pensou em colocar no seu... No seu lanche? Que tipo de sobremesa vai ser? Esquece? Essas porra de pente-gatô. Não. Essas porra gorda aí. O que você pode colocar? O que eu posso colocar? Já pensou em fazer banana split de açaí? Não. Então, você está tendo a ideia agora. Já pensou em fazer casquinha de açaí? Também é. Você está tendo a ideia agora. Eu estava sem trabalhar com açaí, mas nunca tive essas ideias. Então, sabe? Estava sem fazer... Banana split, cara. Parar que esse bagulho é sorvete. Açaí é assim, ó. Todo mundo pode, mas sabe que é calórico, mas pode. Sorvete? Sabe que é calórico, mas não pode. Por causa da cor da gordura. Entendeu? Tem uma diferença, entendeu? Você não precisa ir muito longe, cara. Você não precisa ir muito longe. O menos é mais sempre. Sabe? O menos é mais. Se você trabalha com pouco, mas bem trabalhado, você faz seu nome, entendeu? Acabou, cara. Acabou. E detalhe, viu, cara? Eu não sei como é seu ponto de vista. Mas eu, Lucas, tenho uma parada nossa que gira, outro negócio que gira. A gente tem três, quatro coisas girando agora, ao mesmo tempo. Isso dispõe dedicação. É ou não é, Lucas? Sim. É isso aí. Se deixar, malandro, na corneta, na boca dos outros, entendeu? Primeiro que você não vai ouvir a música. Segundo que você vai perder a corneta, entendeu? Então, tipo assim, não tem essa? Não, não tem. É 24 barra 7, tá ligado? É 24 horas, 7 dias da semana trabalhando. Você vai dormir com cheiro de hambúrguer e acordar com cheiro de hambúrguer. Ninguém vai cuidar melhor do seu negócio do que você. É, o olho do dono engorda o gado, né? Ó, na moral, cara... Ele vai cheirar hambúrguer, não vai, cara? Vai. Você vai feder o hambúrguer, não vai cheirar hambúrguer. Você vai feder seu blend. Mas, ó, na moral, daqui a pouquinho vira uma franquia e acabou o negócio. Aí já era. Já era. Você acha que eu potencializo essa parada toda aí? Não, não, já foi. É como eu te falei, né, Thiago? O boi, ele já passou há muitos anos, quando você começou a criar seu canal, quando começou a se fazer e tal. Hoje, o que acontece? Vai passar a galera toda, entendeu? Por quê? Porque ele tá levantando a mão. Tipo, ele levantou a mão, a torcida vai junto, você entende? Hoje ele fez uma live comendo frango. Você tava lá, né? Eu tava. Fez uma live comendo frango, brócolis, 4 mil pessoas. Sem pornografia? Sem bunda de mulher? Não, 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 só. Só comendo brócolis. Isso se chama engajamento. E tal, esses dias eu não sei porquê. Você entendeu? Então, tipo assim, o que que impede de você começar a dar o seu upgrade, tá ligado? Você hoje tem seu irmão, claro. Seu irmão, tá igual meu irmão. É sangue do sangue. O Lucas é meu parceiro, irmão, entendeu? É irmão que a vida me trouxe. Mas é o seguinte, cara. Se você não brigar por quem tá do seu lado e você falar assim, não, eu vou fazer minha parte que eu não vou te decepcionar. Não adianta, velho. Oportunidade, cara, é um cavalo selado que passa uma vez só na vida, hein, nego? Não perca a sua oportunidade de ser feliz. Não perca a sua oportunidade. Se você quer isso verdadeiramente, meu, você tem que ver sempre antes de começar. Porque depois... Tem possibilidade de parar agora, porém começou. Claro, não, não. Se não começou, tem a chance de parar. Se você quer ver outro business, veja antes. Valide. Tenha certeza se é isso mesmo que você quer. Você tem que ter certeza. Ah, é isso que eu quero pra minha vida. Se não, irmão, não se sinta obrigado a fazer algo que não te toque. Você entendeu? Às vezes você quer montar uma... Sushi. Um sushi. Um sushi que vende pra caralho também, entendeu? Você tem que achar um cearense japonês porque é esses caras que são bons. Você entendeu? Pra você ter um bom sushi man, entendeu? Que não perca seu produto. Se tem uma coisa que é caro e é fácil perder, é peixe. Você acredita no negócio, pô? Eu acredito. É uma ideia muito legal. Tanto sushi como hamburgueria. Eu falei pro seu irmão, pra você. Antes de vocês irem lá ver o ponto, foi um japonês lá pra alugar o mesmo ponto por um sushi que ele estudou ali a região. Falou que na Zona Leste ali é a região que tem menos sushi. Então, eu acho que é uma ideia válida. Vai ler um conselho pra ele, pai? Você que é um cara... Quantos anos? Eu tô com 37 anos. 37 anos já. Passou por várias situações. Uma que mudou sua vida, né? Acho que você tem uma bagagem que poucas pessoas têm, né? Você teve um tempo de pensar na sua vida como era antes, como é hoje e poder aconselhar alguém que tá começando a vida aí. 11 anos atrás, a vida me deu uma rasteira, né? E só dependeu... Minha família inteira me deu apoio. Só dependeu de me abraçar esse apoio ou ficar na cama vegetando. Eu resolvi ir pra cima e é aonde eu cheguei. Então, eu toco os negócios sozinho lá. Meu pai tá lá junto, mas tudo depende de mim. Se eu não estiver lá, o negócio não vai. E o seu irmão tá dando a chance aí. Tá dando... Só o nome do seu irmão, velho, já é um nome muito forte. É, uma fortaleza, né? Você tá indo com o escudo, né? Não é todo mundo que vai com o negócio com o escudo, né? Entendeu? Você tem uma oportunidade de negócio, mas... Aquilo lá. Não vá achando que é esse negócio que você tem certeza. Tenha certeza pra depois você não se arrepender do cheiro da gordura, hein? Depois não vai se arrepender. Puta, cheiro de gordura, cheiro de gordura, cheiro de gordura. O que você acha? Acho que eu, particularmente, eu tô pulando pros negócios físicos, né? Eu acho que... Eu acho, não, tenho certeza que é estouro. Não tem como errar uma parada aqui. Eu tô, né, seis anos aí no YouTube, sete, ralando pra chegar onde eu tô hoje. Você entendeu, irmão? É isso aí, Rafael. Não tem muito erro, né? É o seguinte, velho. Você tá com a gente. Entendeu? Você é parceiro. E eu acho, pai, que os primeiros hambúrgueres, quem tem que testar é o Chubão, pai. É, mano... Não, eu manjo essa parada. E detalhe, eu faço com o Pão Sírio, né? O que você prefere, um Smash Burger ou um artesanal? Ah, artesanal. Artesanal. Então, mas pro lucro, o Smash Burger é o mais barato. Não, o Smash, cara, é 10 conto, mas depende do seu blend, hein? Depende do blend. Se o blend depende... Você falou duas coisas aí que já tava caro, já não vale a pena o Smash Burger. O blend, que é o que faz a diferença, entendeu? É o blend. Pra sair caro ou pra sair barato, tá? É o blend, cara. O blend. Pensa no blend. É. Entendeu? Ele taca pimenta do reino e tudo, que vai ficar bom. Vai ficar bom. Finaliza o vídeo aí, pai. Depois, ó... O que você achou que o Chubão falou aí? Ah, foi o feedback verdadeiro, né? E... Meio pro choque de realidade. Eu não tava esperando isso. Fino dele. Pô, filho. Você tava esperando o que? Flores dele? Ah, não. Eu não sabia o que ele ia falar comigo. Você também. Mas é isso. Foi atrás do meu sonho. Sempre foi meu sonho ter algo relacionado à... Eu acho que sonho é uma coisa muito... Muito vago, né? A mulher vai colocar como meta e objetivo. Entendeu? Foi minha meta, então. Tem um restaurante, tem um hamburguerê. Você é formado em Alcina Nome? Eu sou formado. Formado não, eu tenho dois cursos livres, né? Durou um ano. Você tem o que? Curso livre de quem? Curso livre de... Puta, esqueci. Fala, fala o que que você cozinhou na porra do curso. Puta, eu... Então fala, caralho. Desoucei frango. Patecie ou salgado? Comida. Salgado e doce. Os dois. Você fez patecie? Patecie. É doce, cara. É patecie, pô. É padaria. Doce. Doce. Fiz panificadora. Panificadora. Fiz pão também. Desoucei frango. Fiz filé Wellington. Fiz... Você fez filé Wellington? Fiz. Costelinha barbecue. Fiz... Deixa eu ver. Fiz pato também. Fiz sopa de... Ah, não. Pato não. Nós não parece, né? Não. Foi um curso geral, entendeu? De vários países. Sim, sim. Fiz quase tudo. Doce, assim, foi no final do curso e foi pouquinho. Tá. Mas, ó... Ó, Rafael. Eu vou te fazer o seguinte. Anota meu número aí. Cadê seu celular? Tá aí? Anota meu número aí. Fechou. Mas vai falar alto? Vou falar. Ah, tá me tirando, mano? Eu falo, caralho. E se os caras ligarem pra você aí, pai? Ah, ligar, ligou. Foda-se. Anota aí. Chubão. Mas quem é o louco de passar trote, pai? Se passar trote, o que você faz? Fala aí, chubão. Ah, ninguém vai passar trote. Eu rastreio depois. Ixi. É onze. Onze. Nove. Nove. Cinco, meia, cinco, dois. Oito, um, três, um. Oito, um, três, um. Deixa eu ver. É o seguinte, mano. Pode ver aí, ó. Na íntegra. E se ligar, pai. Ligar, ligou. E você rastreou o cara? Os caras vão ligar, porque ele manda aí. Onde eu vou mandar? Não, rapaz, isso, mano. Não é só nós, cara. Pode mandar, pode mandar. É sério. Uma semana, hein, velho. Que dia que é hoje? Mas qual que é a ideia? Uma semana ele vai fazer o quê? Não, ele vai ter que montar o cardápio. E fazer aqui na mansão pra nós comer? Você falou seis coisas, broga. Você que se vire. Você que pega parceria com algum açougue. Entendeu? Pega parceria com o açougue pra pelo menos fazer o hambúrguer da... Conta quantas pessoas vão estar aqui. Trinta, quarenta? Não, tem a íntegra de média demais. Aí é uma festa. Você entendeu? Mas simula... Você tem que fazer o seguinte. Vamos simular... Um dia normal da... Um dia de trampa. Pra ver o que dá, entendeu? É sério, cara. Lá em cima, lá. Pega a Simone pra dar uma força. Já põe a Simone também na rechada. Isso aí, meu. Entendeu? Pega todo mundo. É sério, mano. Põe todo mundo pra trampar, entendeu? Vai fazer a sua maionese. Vai fazer o seu smash. Vai fazer o artesanal. E a batata, pai. Que eu fiquei curioso aí. A batata. A batata. A batata. E esse. Vem. Vai fazer seu... Vai buscar seu pão. Não sei aonde você vai buscar, mas... Depois passa o contato. Eu não conheço o cara. Foda, né? E é o seguinte, mano. Uma semana, hein? Hoje é dia 4. Certo? Essa parte é essa que eu preciso. Então, aqui, ó. Seguinte, rapaziada. Finalizando o vídeo, eu vou deixar o WhatsApp que a gente tem aqui de negócios. Se você tem alguma... Se você é dono de algum açougue, molho, algo que venha a grudar. Não, não. Só vai, ó. Aqui vai, ó. Vai carne. Não, mas ferramenta, fogão. Às vezes... É isso aí. É isso aí. Vou deixar o WhatsApp específico pra isso, né? Pra você quiser somar. E... É isso, pai. Tem algo pra falar aí? Pra resumir a ideia? Porque, tipo assim, eu quero mostrar a evolução do negócio, viu? Porque você falhando, eu falho junto, você entende? É isso aí. Você falhou, e agora o chubão falha também, né? Se não for pra frente, só por... Irmão, você não vai falhar, porque se você falhar, já pode depois me passar seu número, manda um oi pra mim, porque eu vou fazer igual eu faço com o Beto, eu ligo todo dia. Não tem erro, velho, velho. Se você vai ver minha cara lá, você vai falar, puta, de novo? Você vai ter que falar alguma coisa pra mim. Aí eu vou falar pro seu irmão, porque o seu irmão vai me cobrar e eu vou cobrar. Entendeu? Beleza? Beleza. Fechou, pessoal. Uma semana, hein? Hoje é dia 4. Ó, hoje é dia 4 de agosto, viu, galera? 2020. Tá bom? Galera, tem um número específico aqui pra negócios envolvendo a hamburgueria. O WhatsApp passado é envolvendo o açaí. Finaliza aí, pai. Fechou, tamo junto aí. Só isso? Fala, vou vencer, vou barulho. Vou vencer, com certeza. Tô correndo atrás, vou correndo atrás. E vai fazer essa hamburgueria sequência. Ai, caralho, fala... Solta essa voz aí, malandro. Ah, não tem muito o que falar, velho. Tô bom aí. Vamos fazer o seguinte? Então mostra com a atitude e fechou, beleza? Semana que vem, qual que é a ideia? Ele vai fazer a hamburgueria pra... Ele vai ter que, então, vai aparecer algum parceiro, vai fornecer, ele vai escolher o blend da carne. Aí o parceiro vai fornecer pra ele. Pra umas 30 pessoas, 40 pessoas, que é o que seria o pico de restaurante. Você vai ter que fazer, vai colocar sua doma de chefe e fazer, irmão. Aí é com você. Ali você já vai saber se o negócio vai funcionar ou vai falir. Aí você não perde tempo, não perde seu tempo, perde tempo dele, não perde tempo do Felipe. De repente, o Felipe aluga pro japonês lá. Não é verdade, Thiago? Entendeu? Epa. Não, vamos arrastar esse garoto ali. Vai abrir isso aí, velho. Eu acredito em você, Rafael. A vontade você tem, entendeu? Você é um moleque bom. Mas você tem que acreditar, cara. Acredita nele. Entendeu? É muito fácil o jogo de falar. Entendeu? Mas poucas pessoas... Falar, todo mundo fala, cara. Poucas pessoas vencem. Eu vou falar pra você uma coisa, irmão. O que eu era, pra onde eu tô, não sou um cara que tem um papagaiado. Não vou ficar mostrando. Não vou ficar mostrando minhas coisas, Thiago. Entendeu? Não vou ficar mostrando. Mas loco eu não sou, entendeu? Não sou, vivo bem, tenho viagem. Você vê que eu viajo pra onde eu quero. Entendeu? Não fico pagando sapo pra ninguém. E é isso. Entendeu? Eu acho que tá na hora de você também chegar no seu momento. Muita gente vai só imaginar o local. Imaginar o lugar. Poucas pessoas vão no lugar, entendeu? Você tem que ser dessas poucas pessoas que vão no lugar. Tá bom? E não sonha, não. Vai atrás de conquista. É nóis.